Desafio de gigantes, dia de XCC, short track, vinheta e bora pro vídeo Direto com o XCC feminino, essas aí são as atletas mais bem ranqueadas A ausência hoje de Raiza Goulão e da Jiu Jiu a Juliana Morgan Obviamente focando na recuperação pro XCO classe 1 de amanhã E aí então com poucas atletas inclusive nesse XCC Muito menos do que no XCO classe 2 de ontem E aí o momento da largada, onde a Aline Simões tomou a dianteira Seguida ali pela Karen Olímpio Foi bem explosiva realmente a Aline Simões A gente não tá acostumado a ver isso dela Ela que normalmente larga um pouquinho mais pra trás Mas hoje largou na primeira fila Então na roda dela a Karen Olímpio Na sequência a Yara Caetano e a Ercília Najara E foi aí o momento de maior movimentação na prova O momento dos metros iniciais ali A transmissão hoje ela não foi tão boa quanto ontem Aí a Karen Olímpio já ultrapassando a Aline Simões O pelotão chegando E na sequência a gente ficava com pouca imagem do trecho de subida Antes da descida E aí a Karen Olímpio já apareceu sozinha Abrindo uma das voltas E depois não tinha mais atleta acompanhando ela Ela simplesmente despachou todo mundo Na transmissão infelizmente a gente perdeu esse momento Que ela deu o ataque Mas ela conseguiu manter com tranquilidade até o final Se poupou ali Deu pra ver que ela soltou um pouco no finalzinho Porque a vantagem já era grande E garantiu a vitória a Karen Olímpio Da equipe Aldax Na segunda colocação ficou a Letícia Cândido Da equipe Houston E na terceira colocação a Ercília Najara Aline Simões que puxou o pelotão no começo Terminou na sétima colocação Hora do masculino short track E aí a Vancine alinhada Zé Gabriel alinhado Que será que passa na cabeça do Avança Que teve a sua primeira derrota em 6 anos no Brasil Ontem pro Cocuzi Cocuzi fora do XCC Cocuzi vai estar se poupando Pra disputar o XCO classe 1 de amanhã Aí os atletas todos alinhados O XCC pra quem não sabe É um trajeto curto Com duração média de 20 minutos Lá foram eles pra largada Bem mais atletas do que na categoria feminina Como é uma prova rápida Prova de explosão A tendência é que os pelotões Fiquem mais agrupados Durante boa parte das voltas E só mais pro final Que começa a destacar um ou outro Nesse caso aí Alex Malacarne puxando ali a ponta Seguido do Zé Gabriel A Vancine O Langalinski As figurinhas carimbadas aí Que a gente já tá acostumado Os mais bem ranqueados do país também E alguns atletas colombianos Alguns atletas de outros países Além de vários atletas sub-23 também Que correm junto aí com a elite Assim como na prova feminina No masculino Na área ali da chegada Da arena aí embaixo A transmissão tava excelente Pegava vários ângulos Até esse trecho dessa subida Que tinha uma câmera no começo Que é essa aí Que pega os atletas ali Mas no trecho mais pro alto Trecho antes da descida Ficava só o drone E acabava perdendo os combates Que é aquele combate mesmo Pro cara sair na descida Pegar a descida primeiro Então Teve trecho Que esse trecho aí Por exemplo A gente já A Vancine E José Gabriel Na frente Avança ali Negociando a liderança Com José Gabriel O Lang vindo lá atrás E a gente perdeu Os ataques mesmo A briga lá em cima Pra ver Quem desce primeiro Então Um ponto aí Que não ficou legal Na transmissão Quem assistiu ao vivo Aí pela Avelara Esportes Pode colocar aí nos comentários Se também teve essa percepção Fato é Que mais pro final da prova José Gabriel Deu uma marretada Após A abertura Da penúltima volta O Avança Não conseguiu neutralizar Pode ver que o Avança Nem aparece nessa imagem A câmera também Não pegou O Langalins Que ultrapassando o Avança Então ficou mostrando José Gabriel Mostrando o Avança E a gente achou Que o Avança Estava em segundo Mas na verdade Não estava Porque o Langalins Já tinha ultrapassado O Avança Na abertura Da última volta O José Gabriel Já estava Na casa De 40 segundos A frente 30 e poucos segundos Quase 40 E a gente realmente Ficou sem Essas imagens Então Infelizmente Obviamente Tem um esforço Muito grande Da Avelara Esportes Em fazer Esse evento Em transmitir Excelente É excelente A transmissão Mas Esses pontos Sem Sem cobertura Ali Sem os embates Acabou Prejudicando um pouco Fato é Que José Gabriel Venceu Então Mais um que bate O Avança E na sequência Ontem foi O Cocuzi E o Ulan Que chegaram em primeiro E segundo colocado Avança em terceiro Hoje foi O José Gabriel Que é um batalhador Vem faz tempo Tentando bater o Avança E hoje foi o dia dele Conseguiu no XCC Que é a especialidade Do Henrique Avancini Então Muito Feliz Dá pra ver Que ele está E é legal Ver o cara Crescendo E o cara Conquistando O que ele vem Tentando Há vários anos Segunda colocação Para o Ulan Galinski O pupilo Do Avança E da equipe Calloy Também E a terceira Colocação Que foi disputada No sprint Entre o Avancini E o Alex Malacarne O Avancini Fecha a porta Aí na curva E o Alex Não consegue Jogar de lado Para garantir A terceira Colocação Então o Avança Esperto Ali Inteligente Acabou conseguindo Esse lugar No pódio Aí eu deixo Os comentários Para vocês O que vocês acham Avança Está passando bastão Está virando Manager É só o início De temporada Que ele ainda Não conseguiu Atingir o auge Da performance O que vocês acham O que vocês esperam Para o XCO Classe 1 De amanhã Que é o que vale Mais pontos No ranking olímpico E no ranking UCI Manda aí Nos comentários Para a gente É legal ver Outras figurinhas Ganhando Além do Avança É bacana Ver que o nível Está subindo também Então a gente Vai sentir isso Aí nas etapas Internacionais De Copa do Mundo Pan-americano Tudo que vem aí Esse ano E se você gostou Do vídeo Deixa aquele like Se inscreve aí No canal Dá uma moral Para a gente Compartilha com os amigos Aí para ficar por dentro Do nosso resumo Né Que não quer assistir A prova completa Demorada E tal Assiste o nosso resuminho E fica bem informado E é isso Beleza galera Forte abraço A todos E Fui Tchau Tchau Tchau